Quanto rende um milhão de reais na poupança? Fala investidor conservador, Maicon Lima aqui. Vamos fazer as continhas, vamos fazer os cálculos juntos. Lembrando que o ideal, de acordo com a minha experiência, e quando eu falo em experiência, para quem ainda não acompanha o canal, eu invisto desde 1999, então são 25 anos. Eu trabalhei em banco 14 anos e desde 2020 comecei a falar, além das consultorias que a gente já fazia, comecei a falar sobre investimentos na internet. Então, o ideal não é deixar um milhão na poupança, o ideal é criar uma carteira de investimentos e é por isso que os meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Você pode entrar em contato, não tem nenhum custo e com certeza vai ser um prazer te auxiliar. Mas, dito tudo isso, quanto que rende um milhão de reais na poupança? Vamos fazer a conta juntinhos? Então, vamos lá. Muito simples, né? Um milhão. Então, um, um, dois, três, é uma calculadora simples isso daqui, tá? Isso daqui é mil. A diferença de mil para milhão é que tem mais três zeros, né? Então, vamos lá. Um, dois, três zeros. Um milhão de reais. Beleza. A poupança, de acordo com a taxa Selic de hoje, ela rende 0,5% mais TR. Então, ela vai render na casa aí de 0,6%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, tá? Então, como é que a gente faz? Um milhão na calculadora. Vou fazer aqui, ó, vezes 0,6% igual. Então, um milhão de reais na poupança vai render seis mil reais por mês. E aí, qual que é a sacada? Primeira coisa que poupança não tem imposto de renda, mas, claro, existem outros investimentos, e isso que eu vou falar agora não é indicação, mas vou dar algum exemplo, debêntures incentivadas, CRI, CRA, LCI, LCA, enfim, outros investimentos que também não tem imposto de renda. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, aquele tem um milhão, tá lá parado na poupança, que é uma ótima aplicação para você poupar, não necessariamente para investir, mas para poupar, para quem está começando é muito legal. Só que nesses outros investimentos de baixíssimo risco, também não paga imposto de renda. Então, se 0,6% vai dar seis mil, poxa, se eu tiver um investimento aí que pagar 0,7, vai dar sete mil. Vamos fazer a conta? Ó, de novo aqui, vamos começar do comecinho. Mil, milhão, né, vezes 0,7% igual, sete mil. E assim, sucessivamente, se fosse 0,8, oito mil. Poxa, mil reais a mais, dois, três mil reais a mais no mês, cara, isso no ano. E aí, fazendo o efeito dos juros compostos, seis meses, um ano, dois, três, dez anos, dá uma diferença muito grande. É um custo de oportunidade, é um dinheiro que você está deixando na mesa. E lembrando mais uma vez, não tem imposto de renda na poupança. Ah, Maicon, mas se tem um milhão, daí tem que pagar. Tem que declarar, tá? Acima de oitocentos mil reais, qualquer aplicação, né, somando os teus ativos, tem que declarar. Isto é, tem que informar para a Receita. Mas não tem imposto de renda. Fique com o recadinho final, espero que você tenha gostado desse vídeo rápido. E faça seu comentário sobre esse assunto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Se você quer meu atendimento individual, toque no link que está na descrição do vídeo ou aponte a câmera para o QR Code que está aparecendo na sua tela para se inscrever agora. Se você quer meu atendimento individual, toque no link que está na descrição do vídeo